Eu acabei de fazer uma participação na Fina Estampa, uma personagem bandidinha, que era contratada pela Teresa Cristina para tentar matar o Quinzeiro. E para mim foi muito legal fazer essa participação, foi muito legal voltar as novelas, afinal de contas eu estava afastada há três anos, porque desde a última eu comecei o video show, que eu fiquei dois anos, aí fiquei um tempinho fora e voltei. E eu amei a participação, foi um convite do Wolf Maia, e é a primeira vez que eu trabalho com o texto do Agnaldo Silva, e foi maravilhoso, eu fiquei muito feliz com o resultado. Eu adorei fazer a personagem, e a gente não sabe ainda se ela volta ou não, mas pode ser que volte, mas até onde eu sei ela não volta. Mas só dessa semana, só do que eu já fiz, já valeu super a pena, já fiquei super contente.